Fala, mais uma edição do New Age, New Time. O programa refere que esta iniciativa tem a capacidade de se renovar de edição para edição. Qual é que é a renovação que irá acontecer este ano e pedia também então quais os destaques da edição 2019? A renovação ou esta edição primeiro tem a particularidade de se apresentar no âmbito de uma celebração de 20 anos de teatro viriato e nessa medida a New Age apresenta uma panóplia de coreógrafos de várias gerações, coreógrafos portugueses. A New Age é um ciclo de dança dedicado aos coreógrafos portugueses, à criação portuguesa e deste ano apetece-nos muito com este programa mostrar que de facto a dança contemporânea é uma área artística que rasga fronteiras. Neste programa nós fugimos muito de um conceito mais convencional da dança e a dança aparece-nos aqui numa forte relação com outras áreas artísticas, seja a escultura logo na abertura com a Vera Matéria e com o Rui Chaves, seja na relação com o design, com a fotografia, com a publicidade numa proposta da Clara Andermate, seja nas esculturas sonoras, na proposta da Iola Pinto com o Simão Costa, da robótica e da inteligência artificial com o trabalho do Jonas e Lander Patrick, seja no objeto a que recorre o solo do Ricardo Machado no seu ponto ómega e também a partir do livro, por exemplo, da escrita do livro que a Sara Anjo propõe numa oficina coreografada ou encenada para famílias, para um público de famílias. Também é, digamos que um pouco prometido uma proximidade cada vez maior com o público. Como é que isso acontecerá? Este ano a nossa proposta de proximidade com o público é desafiada pela Paula Varanda, investigadora na área da dança, que se propõe acompanhar um grupo de pessoas que queira assistir a todos os trabalhos, a todos os espetáculos e que esteja disponível para estar à conversa com os intérpretes e com os coreógrafos que vamos apresentar e também em momentos de discussão e de reflexão sobre questões, dúvidas, etc. que surjam quando se está com a dança contemporânea. É por isso uma proposta também descrita sobre a dança, é uma proposta de um diálogo muito mais próximo, em que o espectador se envolve não só vendo os espetáculos, mas estando numa relação de diálogo, de diálogo, de discussão, que nos parece muito pertinente. Ou seja, é importante para vocês que cada vez mais a mensagem não seja unicamente unidirecional, mas que exista também do outro lado uma intervenção, uma reflexão, um pensamento. Absolutamente. Esse é um dos princípios que também esteve sempre na base, até de, posso dizer, até de construção do projeto Teatro Viriato, não ser apenas um lugar que oferece espetáculos e que o público está serenamente a ver na sala, mas uma casa que desafia o público e o lugar do público, que está em constante e permanente desafio, quer seja numa ideia de atualização para as artes performativas, quer seja numa ideia da forma de transmissão do domínio artístico, mas também de uma forma de estar e de reflexão e de pensamento e de crítica também, de construção crítica sobre o espetáculo, sobre a criação artística. É no lugar do público que a Paula atualmente está. Podia que deixasse um convite para que as pessoas então possam marcar presença neste ciclo? O meu convite é de virem, de estarem, de acompanharem toda a New Age New Time e de estarem também com o projeto da Paula Varanda. Eu tenho a certeza que serão todos mais ricos desta experiência que será vivida também no coletivo.